Quando o homem entrega sua vida para Deus, tudo o que acontece a partir daí não é coincidência ou obra do acaso, mas sim um projeto de Deus em nossa vida. E comigo aconteceu exatamente isso. Sempre eu pedia a Deus em oração um namorado que fosse da sua vontade, alguém que tivesse sua fé firmada em Cristo, que fosse atencioso, carinhoso e que me respeitasse. Naquele momento comecei a sentir algo especial. Lembro bem daquele dia, passamos a ser amigos, íamos na igreja juntos, saímos para jantar e com o passar do tempo, além da amizade, surgiu o amor. E quanto mais eu a conhecia, mais esse sentimento ia aumentando e foi aí que percebi que ela era a resposta das minhas orações. Tive a certeza de que era o meu presente de Deus para a minha vida. Sempre sonhei com o dia em que estaria vestida de noiva e entraria na igreja ao encontro do meu amado. Caroline, você é a minha mulher virtuosa, que nada vai me fazer esquecer o valor que você tem para a minha vida. Ainda não, você é a minha mulher virtuosa, que nada vai me fazer esquecer o valor que você tem para a minha vida. Ainda não, você é a minha mulher virtuosa, que é a minha mulher virtuosa, que você tem para a minha vida. Eu quero fazer o Paulo feliz todos os dias das nossas vidas. Eu quero fazer o Paulo feliz todos os dias da minha vida.